Hahahaha! Por essa vocês não esperavam, né? Dututututu de auréio. Deixa a pique entrar, cá pique entrar, cá pique entrar Deixa a pique entrar, a pique entrar, a pique entrar Com certeza pro centano Com certeza pro centano Deixa a pica entrar, a pica entrar, a pica entrar Com certeza pro centano Com certeza pro centano Com certeza pro centano Ai que vontade que dá Ai que vontade que dá Vou te botar meu pirão com a roliça Tu vem pra você, tu podes acertar Vou te botar meu pirão com a roliça Tu vem pra você, tu podes acertar Vou te botar bepirão pa rolinho se tu vem pra você, te pobreza cê tá Vou te botar bepirão pa rolinho se tu vem pra você, te pobreza cê tá Vou te botar bepirão